Fala galera do canal, mais um vídeo aqui pra vocês Bom galera, hoje eu vou estar iniciando um vídeo aqui Estou aí no centro de Maringá Estou numa rua aqui conhecida como Rua Colômbia Não conheço muito direito aqui Mas eu e meu primo, minha prima Nós vamos lá no centro, né? Dar uma visitada lá E eu vou estar mostrando pra vocês aí Um pouco, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal Deixar o like E é isso aí, vamos lá Bom galera, estamos aqui Esperando, né? Um ônibus Como a gente não vai pegar Uber É... A gente vai pegar um ônibus Um rapaz falou pra nós que não vai ficar aqui nessa parada de ônibus Esperando O ônibus Vai deixar nós lá no centro Chegou galera, o ônibus Chegou galera, o ônibus Nós vamos agora É isso aí que pensa Pra lá, né? Ó galera Chegamos aqui na No centro, né? Que é um Um ponto de ônibus A catedral vem aqui, ó Márida e a catedral vem aqui Márida e a catedral vem aqui 70 reais Tá barato Tá barato É que é a primeira vez nós aqui Arrumar o trabalho E aí a gente vai começar a gastar Tá bom Muito bonito o sapato, tá barato Obrigado Muito barato gente O sapato ali, 70 reais só Sei lá na minha cidade Ia ser uns 200 reais Uns 200 reais Olha aqui que é o lugar Muito bonito Maringá gente Gostei É porque eu tava seguindo aquela torre Ela subiu Bora lá Bora pra lá Tem que pedir informação sobre a carteira do Biel também Galera eu fico Eu tô encantado com essa cidade de Maringá galera Que é uma cidade muito bonita Muito bonita Desde que eu cheguei aqui Achei muito bonita essa cidade Pelas árvores que tem Acho que andar aqui no trô é melhor Onde que eu achei bonita essas ruas Com uma árvore Nossa Bonita mesmo Estamos chegando aqui perto ali da catedral galera Estamos chegando perto ali Nossa é lindo demais Vamos caçar um banquinho desses aqui Galera pra nós sentar Porque nós estamos cansados Esse aqui eu não conheço Esse aqui Não tem nem como é o nome desse aqui Aqui não sei se é um parque Não sei o que que é Mas a catedral Fica logo bem aqui perto Fica aqui perto Vocês podem ver ali Dá pra ver já a torre Catedral Caraca é muito alto Caraca é muito alto Muito Galera Estamos chegando Aqui na catedral Nossa Incrível Incrível Demais Eu via só por vídeo Eu via só por vídeo E hoje eu tô aqui E hoje eu tô aqui presenciando Aqui de perto Logo logo é Meu amor Ela ficou lá E eu vim Mas logo logo ela que vai vir também Ela é apaixonada também por essa catedral aqui Ficou ali A galera ficou sentada ali Mas eu Eu vou lá Pra mostrar pra vocês Muito top Muito, muito, muito Incrível Nunca imaginei que ia ver isso aqui Pessoalmente mesmo Pra quem nasceu lá no interior Tá vendo aqui ó De perto A catedral aqui ó Lindo Muito lindo Galera A iluminação não tá ajudando muito né Nessa parte a iluminação fica boa Mas nessa parte Já não fica tão boa Por causa da luz São exatamente Acho que umas 10 e meia Eu acho Vou tentar tirar uma foto aqui Bacana Pra vocês Galera Eu não sei se pode entrar Eu não sei se pode entrar Mas lá tá aberto E eu vou Eu vou ver se eu consigo entrar lá né Eu sei Mas mostrar mais de perto aqui né Mostrar mais de perto pra vocês Olha só galera Muito, muito, muito Muito, muito Muito, muito É bom que o sol tá Deiluminado nessa parte aqui Eu não sei se pode entrar galera Não sei Vou tirar o álcool no gel. Essa parte aqui é. Muito bonito. Cara, incrível, incrível. Dá até medo. Dá até medo, galera. Então, olha, meu Deus. Muito lindo aqui, muito lindo. Tô falando abaixo porque, né? É uma igreja. Estamos aqui em dentro, galera. Tô sentado aqui. Pronto. E é muito lindo, galera. Pessoalmente, pelas fotos. Já é bonito. Imagina pessoalmente vindo ver. Vendo assim com os próprios olhos. Sempre pelos vídeos. Pessoal postando. E galera incrível. Muito linda mesmo. Muito linda. Não canso de elogiar. Ó. Top Pois é gente, aqui é Estamos saindo Muito bonito mesmo Gostei de vir aqui Logo logo é tu Viu meu amor, vou te trazer aqui Tu vai vir aqui ainda Quando a gente sai tem essa visão Tem essa visão Mostrando aqui pra vocês Catedral Catedral Ali tem os horários Muita gente entra aqui Muita gente Entra pra Pra ficar sentado Fazer suas orações Eu mesmo pedi pra Deus Abençoar toda a minha família Toda Minha namorada Principalmente também ela Eu vim Mas O meu plano é de trazer ela também Foi muito difícil Ter deixado ela lá Ter vindo pra cá Tentar a vida Mas logo logo eu creio que Em nome de Jesus Ela vai estar aqui comigo Também E vem nessa Incrível visão Aqui ó Muito bonito Muito, muito, muito Muito, muito Top 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 Super Super Se avizando, o que é que nós temos? Gente, essa parte aqui é muito linda, esses prédios aqui que é... Nós vamos pra cá ou pra lá? Bom gente, chegamos na parte que nós vamos comprar uma água pra nós tomar porque... Não é com sede, olha a galera. Abaixo é sede. Vamos lá na charretezinha aqui. E vamos tomar água. Muito bonita mesmo. Aqui é uma parte só de... Acho que é loja... Tem muita loja de roupa aqui, essas partes aqui. Bom galera, chegamos aqui no shopping. Chegamos aqui nesse shopping. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 PARA LA PROXIMA A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.